Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás TV Vaqueira. Olha a gente subir a serra pra vir curtir aqui. Olha a fartura que eu encontrei aqui. Olha que delícia. Pra quem gosta, ó, o Imbu. Olha como tá esse pé de Imbu aqui em cima da serra. Olha, rapaz, é uma fartura. Até me entalei que eu tô comendo Imbu, não é? Que delícia. Olha. Então pra quem gosta, estamos na safra do Imbu. Tô bem aqui, ó, subi a pedra aqui. Tô aqui só me deliciando. Deixa eu comer uma aqui pra vocês verem. Ó, a delícia do Imbu. Delícia mesmo. E esse é bem peludinho, esse Imbu ele é um pouco diferente. Mas tá bom demais, tá inchadinho, não tá muito maduro. Tem muito, ó. Outro aqui, ó. Então a gente tá colhendo Imbu, ó. Cima das serras aqui no município de Salgueiro. Essa riqueza. Espero que vocês estejam gostando de... De tá vendo, curtindo. Vendo os Imbus no nosso sertão. Vou comendo por aqui, olha. O tanto que tem ali, ó. Tchau, gente. Aquele abraço. E aí E aí E aí Obrigado.